5 segundos! Calma! Vai! Xala, moleques e bonecas! Beleza? Rezendível aqui! Trazemos pra vocês mais um vídeo! Bom, galera, dessa vez, trazemos pro canal mais um Vlog! Bom, pessoal, o vlog de hoje vai ser um vídeo super legal que eu tenho certeza que vocês vão gostar demais! Vocês vão curtir muito, porque vai ser uma competição! Exatamente, galera! E hoje chamei aqui Virgínia, chamei aqui Joãozinho e Ana Moscone. Galera, o desafio hoje vai ser em casal, tá? Então, chamei Virgínia e os dois aqui que são casal de amigos, né? E aí, cara, o desafio é bem simples, você precisa salvar, né? No caso namorada, no caso ex-namorada, amiga, né? Você tem que salvar a pessoa. E como que vai funcionar esse salvamento? Simples! As meninas vão estar presas ali no fundo da piscina, tá? Lá no... lá atrás, né? No final da piscina. E aí, são três rodadas. Uma, elas vão estar presas com uma algema. E a gente vai ter que encontrar a chave e abrir a algema e vir, né? Quem fizer o melhor tempo, ganha! Segunda prova vai ser com corda! Tá? Elas vão estar amarradas com corda, tem que ir lá, desamarrar a corda e voltar. Quem fizer o melhor tempo, ganha! E aí, a terceira prova, se né, já não tiver alguém vencido, aí vai ser com fita adesiva. Elas vão estar presas, a gente vai ter que rasgar a fita adesiva e conseguir atravessar a piscina. Quem fizer o melhor tempo, ganha! Simples! Fechou? Então, basicamente é esse o vídeo. Eu quero pedir pra você arrebentar o dedo no like. Tem que ter 100 mil joinhas, gente. 100 mil likes é a meta. Se inscreve no canal pra você não perder nada. Ativa o sininho pra receber as notificações e fica ligado todos os dias, meio-dia, 2, 6 e 8, tá? Esses são os horários de vídeo. Só vídeo legal, só vídeo massa. Meu, divulga aí, ó, pra galera fazer parte da ADR aqui, ó. Exatamente, então divulga aí pra todo mundo. E é nóis, fechou? Lembra de me seguir aqui nas redes sociais? Segue, 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 pra você ficar ligado em tudo! E é isso. Agora, vamos lá, vamos tirar o Jaquimpo pra ver quem começa. Você vai tirar? Eu tiro. Vamos lá aí, Jaquimpo. Tá, você quer começar ou eu começo? Quero que você comece. Eu começo? Então beleza. Virgínia vai ser algemada ali e eu vou ter que achar a chave. Fechou? Vamos que vamos, galera! Então vamos lá, galera! A Virgínia já tá ali posicionada, algemada, os outros dois estão ali e eles já jogaram a chave da algema na piscina. Só que, velho, olha o tamanho da piscina. Não tem nem como ver. Mas vamos lá, então. Três, dois, um e... Ah, um detalhe, é duas chaves ou uma? Como assim? É uma chave. É uma chave, chave. Uma chave. Então, um, dois, três e... Vai, Pedro! Pronto, ligado? E vai! Vai, Pedro! Vai, Pedro! Vai, Pedro! Vai, Pedro! É um colso aqui? Vai, é pro show! Nossa! Olha pro show! Tá frio! Nossa, tá frio! Vai, Pedro! Vai, Pedro! Eu estou aqui presa! Calma aí! Já vou! Já vou! Meu Deus, galera! É difícil demais, velho! Vai, Pedro! Vai, Pedro! Eu achei que era mais fácil! Tá! Quem mandou pular que nem um jabuquique torcer a água inteira? É, então! Uma chave! Nossa, mãe! Ali, Pedro! Ela está procurando junto com você! Caraca! É difícil demais, galera! Ai, Pedro! Olha o fundo aí, velho! Quanto tempo? Um minuto! Vai, Pedro! Achou! 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 Ele! Achou! Achou! Vamos ver, vamos ver, vamos ver! Ai! Travei! Travei! Vai, vai, vai! Calma aí! Calma aí! Calma aí! Uma foi! A outra! Meu Deus, gente! Travou! Fica atento! Clima! Vai, vai, vai! Vai embora! Vamos pra lá! Vai, vai! Nada! 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 É, você escuta, né? Caraca! Velho! Mudou bem! Mudou bem! Muito difícil, mano! Muito difícil! A chave é prata e tem uns pontinhos brancos na piscina ali que confunde demais! Mas qual foi meu tempo? 1,41! Nossa! Foi bem! Foi bem! Machado na piscina! É! 1,41! Beleza! Então, vamos lá! Agora é a vez deles! E se eles fizerem mais 1,41, a gente ganha a primeira rodada! Se fizer menos, eles ganham! Então, vamos lá! Então, vamos lá, galera! Agora a Ana Moscone tá ali, posicionada! Joãozão tá querendo olhar pra onde tá a chave! Não, dá nem pra olhar! Mas... Vamos lá! Cronômetro ligado! 3,2,1! Vai! Ah! Que que é isso? Isso aí não é puro pra salvar a namorada, não! Pra mim é puro pra salvar! Nossa! Que puro eco de nada, velho! Vamos ver, hein! Vamos ver que tá devagarinho! Devagar, não! Tá devagar, 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 devagarinho! Eu tiro o arco pra ver os pontinhos e não é! Tá ruim, hein! Olha, João Vitor! 1 minuto! 1 minuto? Tá brincando! 32! 32 segundos! Vamos ver! Só pra dar uma assustada! Só pra dar uma assustada no corpo! Vamos lá! Nossa, velho! Pior que nem eu sei! Foi a Virginia que jogou! Ah! Vamos ver! Quanto tempo? 50 segundos! Ai, 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 ai! Vamos ver! Vamos ver se essa altura vai valer por alguma coisa! Vamos ver! Mais altura! 1 minuto! 1 minuto! 1 minuto! 1 minuto! Não quer molhar o cabelinho? Quê? Quer molhar o cabelinho? É! Quer molhar o cabelinho, não? É! Vamos ver! Quanto tempo? É! É! Não! Não! Nossa, foi rápido! Nossa, febre! É! 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 Vai! Parou o tempo. Nossa, pedra a força. Cara, vamos ver. Nossa. Quanto tempo foi? Nossa, acho que foi assim, quase igual. A gente fez em 41. E eles fizeram? Nossa. 1,37. 1,37. Nossa. Os 4 segundos por roubo da algema não ter ficado ali. O que muda, Algema? Ué, 4 segundos aqui, voltando, deixando e ir pra lá. Mas tudo bem, tudo bem. Primeira rodada foi deles, tá? Eles conseguiram ganhar aí. E agora vamos para a segunda rodada. A segunda rodada é com corda. Então, tipo assim, vai ser na habilidade de tirar corda e tal. E vamos ver quem ganha. Se o João e a Ana ganharem nessa, eles já vencem. Se a gente ganhar, a gente vai pra outra. Então, vamos lá. Vamos lá, então, galera. A Virgínia já tá ali. E agora ela tá amarrada com corda. Corda. Dá pra ver ali. E agora tem alguns nós que eu vou ter que tirar, tá? Então, vamos lá. 3. Vai, vai, Pedro. 2. 1. E... Ai! Ai! Pula! Olha como... É aqui, é... Meu Deus. Meu Deus, é um nó. É aqui o nó. Calma, eu acho que dá pra tirar assim. Tira ela e você tem que resgatar. Nossa, gente. Ai! Meu Deus. Gente, por que você tem que tirar o nó? É, você tem que resgatar, Pedro. Calma. Mas tirar o nó. Ai, você tá querendo tirar a corda. Ó! A respiração trabalhada. Olha lá. Tira ela, hein? Tira ela, hein? Por cima, vai por cima! Vai! Vai por cima! Tira ela, tira ela. Olha, ela está aí, né? Vai, vai, vai! Vai, 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 vai! Vai! Vai, vai, vai! 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 Vamos lá! Vamos lá! Mano, meu dedo O que você tá fazendo, velho? Nossa, você perdeu um tempo, né? É, eu tô tentando arrancar a corte ainda, mas não dá Eu achei que conseguia tirar por baixo, mas não dava É, é ladrãozinho A gente pensou nisso Você fez um tempo de 58 segundos Ah, não foi tão ruim, não Ah, mandou bem, menos de um minuto Menos de um minuto, menos de um minuto Beleza, agora vamos ver se eles conseguem fazer Menos de um minuto, hein? Eles tem que mandar mal, Pedro Se eles fizerem menos de um minuto, já acabou Vamos ver Vamos lá, então, gente Ana Moscone já tá ali posicionada E vamos ver, hein? Vai lá, 3, 2, 1 Valeu! Nossa, que graça Ele perde o óculos, mas o caminho vai enxergar a corda Vamos ver, vamos ver Nossa, que pegagem Vamos ver Que pula Ele já foi direto no nó, hein, galera? Já Eu vou assinar aqui, tá? Tá difícil? Tá Então vai, João Eu puxo ele de um lado, ele não vem? Não vai Eu acho que é melhor, então Pelo amor de Deus Tirei, tirei, tirei Trinta segundos Nossa, tô nervoso, hein? Vai! Vai, João Vitor Vamos ver E... Quarenta e... Quarenta e... Cinco segundos Calma! Vai! Cinquenta... Pelo amor de Deus Pera Ai! Para, Moscone, se mexe, se mexe, se mexe Mas como? Como? Ai, 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 vai, 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 vai Maravilha, galera Essa a gente ganhou por lavada, hein? Vinte segundos Por lavada Muito bom E o pé ali também tá preso É, o pé não consigo mostrar Mas, enfim, tá ali E agora eu vou ter que pular Mano, dá um jeito ali de tirar aquela fita Eu não sei como que eu vou fazer Já quero dizer que eu estou com o dedo contundido Ai, começou Vai tirar a corda ou não tá? Tava, já deu muito Por isso que eu trazei, vai Então, coronavírus ligado Já tá pronto, já vai Três Ó, ó espaço Ele vai se coer Não, gente, é bom, né, não Dois Um E... Valeu! Boa! Olha como é rápido Olha o dedo, olha o dedo Ai, nossa, ele tá dando Foi Ai, nossa, ele puxou com tudo, meu Ele puxou com tudo, vel Ai, ai 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 Ai, foi você puxando aqui meus pés! Ele fez assim e a gente, ó... Tá, na hora, velho! Mas enfim, vamos ver! Quanto tempo? 26 segundos! Nossa! Que isso? Você tava soltando mais tempo aí por aqui, eu vi? Não! Ah, tá doido! Ele deu uma apertadinha de dedo ali que eu vi! Ah, óbvio que não! 26 segundos! Ele roubou! Foi 10 segundos! Foi 15? Bom, ótimo! Então, vamos lá, galera! 26 segundos foi o tempo! Agora, quero ver se eles vão bater 26 segundos, hein? Quatro, quase 15! Vai ser difícil, vai ser difícil! Mas, vamos ver então! Ana Moscone vai ser presa! Vamos lá então, galera! Agora é a vez do Joãozão! Nossa, olha de onde ele vai correr! Parece que ele vai atravessar o muro, né? Mas tudo bem! Ana Moscone tá ali posicionada, esse negócio não tá frouxo não? Onde que tá frouxo? Só pra saber! Bom, então, vamos lá! Um! Ó, o tempo só começa quando eu pulo! Mas você é o juiz ou você é o atleta? Eu vou juiz e eu atleta! Não é não! Vai! Agora, um! Dois! Três! E vai! É só quando eu pulo! É só quando eu pulo! É só quando eu pulo! Vai! Ai! É só quando eu pulo! Cri Product... estimates! Ai 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 ai! Vailo com isso... Mãã-nã... Vá! O tempo deles foi de... 24 segundos, mano! Pedro, mas foi na mão do dente, velho! Não dá, não dá, não dá. Aí eu perco o meu investimento aqui. Nossa senhora, velho! Mas esse que é o bom de ter dente natural, velho. Pode usar numa prova como essa. Esse é o único bom. Então, bom, galera. Então, no final das contas, os ex-namorados mandaram melhor do que a gente. Não tem problema, no TikTok nós mandamos melhor do que eles. É mesmo, então tá empatado. Começou uma guerra aqui. Namorados versus ex-namorados. Então, na verdade, que no TikTok a gente mandou melhor mesmo. Mandou bem melhor. Mandou muito melhor. Não foi 1x0, não foi 5x1. Então, galera... Não, não. Galera, é isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Se você gostou, não esquece de deixar o like. 100 mil joinhas é a meta, tá? Se inscreve no canal pra vocês não perderem nada. Ativa o sininho pra receber as notificações. E fica ligado todos os dias, meio-dia, duas, seis e oito, tá? Ó, lembra de seguir a gente aqui nas redes sociais. Segue, 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 segue. Beijão pra todos vocês. Valeu, falou e... Tchau! Não saiam no vídeo sem clicar nesses outros vídeos aqui. São vídeos bem legais. Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Então, clica aqui rápido pra vocês poderem assistir. Só vídeo massa, só vídeo top, só vídeo legal. Clica aqui na mais.